Top Models Confecções, veste toda a família, mas antes vamos falar dia dos pais? Dia dos pais você pode surpreendê-lo com várias opções, por exemplo, o tal pai e tal filho, onde o papai e o filhão vestem a mesma camiseta, ele vai ficar surpreendido e vai adorar. Sem contar que tem bermudas, tem polos, a linha básica da Amalve com preços legais e ainda tem camisas, tá? Tem mais, desde a linha de recém-nascidos, tem saída maternidade, tem a moda bebê, tem kit berço, além disso tem a coleção infantil da Kili, da Amalve, Amora, Milon, Feniland, PMG você encontra a linha de jeans infantil e olha, sapatilhas infantis com até 50% de desconto no preço à vista. Quer mais? Para a linha feminina tem as blusinhas que você procura e encontra aqui, tudo na Top Model e a linha Biplum, que é show de bola, compras acima de 500 reais, você divide no cartão em até 10 vezes. Passa aqui, Max Manfrinat 1130, telefone 3631 7028, em Araçatuba, Top Mods Confecções, aproveita.